MÚSICA MÚSICA Todas temos uma caminhada e às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa sempre foi assim. Mas a pessoa, quando nós olhamos para a pessoa, esta pessoa na verdade é, ele está onde está, faz o que faz na vida, porque ele passou por coisas na vida. Fez certas opções, fez decisões de vida, passou dificuldades ou passou certas coisas que nós não sabemos. Mas tudo isto nos fez naquela pessoa que nós somos hoje e nos colocou neste lugar onde nós estamos hoje. E isto tudo faz parte de uma caminhada que na verdade começa, mas enquanto que nós estamos aqui nesta terra, esta caminhada continua. E hoje vamos falar com a Sara, a pastora Sara. Então, a Sara nasceu onde? Como que era a sua família? O que é que fazia? Como que foi a sua caminhada até a salvação? Bom, eu sou brasileira, agora também sou portuguesa, mas pronto, a original é brasileira. Nasci no Rio de Janeiro, os meus pais eram, não eram do Rio, eram do Pernambuco, do Nordeste, mas foi para o Brasil, foi para o Rio muito cedo. Então nasci lá, mas... Tem irmãos? Agora somos quatro, mas éramos cinco, quatro meninas e um rapaz. Ah, quatro meninas. A Sara é o quê? A última, a primeira? Eu e minha irmã somos o número um, sou gêmea. Ah, mas você é gêmea? Sim. Por que é que eu não sabia isso? Eu acho que eu não sabia isso. Não sabia. Mas não somos gêmeas idênticas, somos completamente... Ah, ok. Na verdade, somos duas irmãs que nasceram na mesma altura, cada um teve a sua placenta, somos bem diferentes. Claro. Mas com cinco anos, quando eu tinha cinco anos, meu pai era funcionário do Ministério Estrangeiro do Brasil, né? Ok. E foi viver aqui na Europa, na Bulgária. A Bulgária? Sim. A Sara está cheia de surpresas, foi para a Bulgária. Viver na Bulgária... Cinco anos. Cinco anos, exatamente. E depois, meu pai voltou para o Brasil, né? Nessa altura, já tinha mudado a capital. Em Bulgária, ficava quanto tempo? Estava disso ou não? Quase cinco anos, quatro anos e tal, é. Então, andou lá na escola também? Sim, no jardim, né? Sim. Na verdade, acho que não chegou a ser cinco anos, deve ter sido quatro anos e tal. Sim. Eu voltei para o Brasil, tinha nove anos, ou quase nove. Ok. Então, aprendeu alguma coisa de búlgaro ou não? Sim, mas já esqueci tudo. Sim, pronto. Já foi pouco tempo. Sim, aquela cheira, baixeira. A língua lá é... Aprendi, tivemos no jardim de infância, né? Sim. Eu e meus irmãs, e meu irmão também. E depois, meu pai voltou para o Brasil, né? Sim. Na altura, mudou-se a capital, porque a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Ah, era o Rio de Janeiro. Era, foi, Rio de Janeiro. Foi aí que mudou para... Para Brasília. Para Brasília. Para Brasília. Quando construíram Brasília. Então, mudou para Brasília. Então, basicamente, a minha vida foi toda em Brasília. Então, a Brasília era, no princípio, toda construída, ou já era alguma coisa? Não, não, já era, já. Quando nós chegamos lá, já. Porque antes de... Antes de nós irmos para a Bulgária, já estava a obra feita, né? Ah, ok. Já estava a se construir, né? Sim. Lógico que agora, nos anos, nem sei quantos anos tem. Tem até 40 anos. Sim. 40 e tal anos, Brasília. Mas foi uma cidade planeada, né? Sim. Então, vivi sempre em Brasília, com os meus pais. E, entretanto, quando estudei lá, fiz tudo a minha vida lá... Eram católicas? Era alguma religião? Fugilhada? Olha, gente, nós éramos católicos daqueles que não sabíamos onde estava a igreja, sabe? Era porque meu pai era, minha mãe era, aquela coisa assim. Nunca fomos praticantes. Mas, apesar de quando eu nasci, eu e minha irmã, a minha irmã, eu também tive, mas a minha irmã teve mais tempo, bronquite, né? Problema respiratório. E, lógico, naquela altura, a minha mãe fez promessa para nós ficarmos boas, essas coisas todas. E pronto, mas nunca foi assim de ir à igreja, nunca tivemos santo em casa. Sim. Essas coisas, minha mãe não lembra de ter essas coisas nunca. Sim, pronto. Éramos católicos, foi só nessa altura que a minha mãe fez isso, porque de ter sido o conselho da minha avó, daquela altura, né? Sim. Mas pronto, nunca tivemos santo nessas coisas em casa, nunca fizemos isso. E meu pai também dizia que era católico, mas eu nem sabia que a dois quarteirão da nossa casa tinha uma igreja, porque ele nem se quer ir, né? Sim. Era assim. Mas pronto, nós tivemos a salvação, só fui salva aos 19 anos, porque a minha mãe foi salva primeiro. Ok. Então ela aceitou Jesus, foi uma vizinha nossa. Foi em Brasília. Sim, tudo em Brasília. Foi tudo em Brasília. E a Sara já estava a estudá-la? Sim, sim, eu sempre vivia em Brasília, mal conheço o rio, ia ao rio, longe a longe visitar, porque o Brasil é muito longe, né? Sim, pois claro. Então, de carro, Brasília a rio, são 18 horas de viagem. Pode dizer. De avião era caríssimo, né? Sim. Então íamos lá, mas Natal, mas é muito difícil. Para ver minha avó, meus tios, meus avós, minha avó, era tudo do rio. Pronto. E então quando a minha mãe aceitou Jesus, né? E ela ainda ficou uns anos, ia para a igreja, só que meu pai, às vezes quando bebia uns copos, umas garrafas, né? Não era um copo, era um pouquinho mais. Era um pouquinho mais. Então, quando eu chateava a minha mãe, quando a minha mãe ia para a igreja, porque eu fui salva numa igreja presbiteriana, e no Brasil, naquela altura, as reuniões eram domingo, mas de manhã tinha escola dominical, que hoje acho que é o nosso grupo familiar, né? Sim. Então nós domingo de manhã íamos à escola dominical e voltávamos para casa, almoçávamos. À noite voltávamos para a igreja. Às sete da noite, exato. Sim, ok. E durante muitos anos a minha mãe fazia isso sozinha. Sim. E meu pai, quando bebia uns copos... Por que ela se converteu, sabe ou não? Por que ela se converteu? Ela se converteu por causa de uma vizinha nossa, que era crente. Sim. E ela ainda bem, levou muito tempo, porque essa nossa vizinha foi nossa vizinha há muitos anos, mesmo quando nós morávamos no centro de Librasilha, depois quando mudamos para fora, para a periferia, ela continuou sendo nossa vizinha, porque o meu pai era funcionário do ministério, o marido dela também era. Ah, ok. E na altura o ministério construiu, mandou construir casas para todos os funcionários. Então nós, na nossa rua, era tudo funcionário. Sim, pronto. E continuou, até minha mãe aceitar Jesus. Ela sempre que converteu a minha mãe. Então meu pai implicava muito, principalmente quando bebia. Então minha mãe fez um acordo comigo e com as minhas irmãs. Olha, se vocês forem comigo à igreja, no sábado vocês podem sair. Ah, porque ela ia sozinha, então pronto. Aí ela tinha uma companhia. Porque se estivéssemos conosco, meu pai não implicava. Ah, ok. Porque ele implicava, porque ela ia sozinha. É, ela ia sozinha sempre, né? E meu pai, ah, deixa a casa abandonada, deixa os teus filhos abandonados. Nós éramos já crescidas, mas pronto, assim, para implicar, não é? Então minha mãe falou, olha, vocês vão para a igreja comigo e assim eu deixo vocês sair no sábado. Está bem, foi um acordo. Isso, porque normalmente não deixava. Deixava, mas era um dia assim, tinha que estar, é, era complicado. Então ela... E tinha quantos anos? E podíamos chegar... Tinha o quê? Eu tinha 18, não, 19, acertei Jesus com 19, mas naquela altura, minha maior de idade, estava debaixo do pé da minha mãe, tinha mais que obedecer a minha mãe, né? E minha mãe era assim, quando nós éramos pequenas, éramos quatro, assim, toda a mesma, a diferença de um ano, cada uma, né? Então eu era minha irmã, minha irmã com menos um ano, a minha irmã menos um ano que o meu irmão. Sim. E minha mãe só olhava para a gente assim, a gente, ó, quietinhos. Sim. Com meu pai não, meu pai a gente era... É. Ah, ok. Meu pai é mais flexível. Ok. Minha mãe até ficava triste. Ah, porque você deixa os seus filhos fazerem o que querem. Sim. Mas ele não. Ele, a gente dizia, vou te bater. A gente, ah, tá bom, já bati, já bati. Ah, ok, pronto. É. E minha mãe não. Minha mãe só olhava, a gente... Se alguém oferecesse alguma coisa, tínhamos que olhar para ela. Se ela fizesse não, a gente dizia que queria. Se ela dissesse... A gente dizia que não... Ah, não, obrigada. Mas a gente queria, mas não podia dizer que não queria. Mas ela só com o olhar colocava a gente na linha. Ok. Então, quando ela pediu para nós irmos com ela, nós fomos. Fomos um domingo e o segundo, no terceiro, nunca mais saímos. Ficamos lá, Jesus agarrou-nos. O que é choque quando entrou lá na igreja? Quer dizer, nunca tinha entrado numa igreja qualquer, né? Não, sim. Não, antes disso nós tínhamos entrado na igreja católica. Sim. Íamos mais na igreja católica na altura das festas. Pronto, numa festa, pronto. Ok, isto é a igreja. É, a missa mesmo, eu acho que nós fomos, uma, duas vezes, tive que confessar uma vez ao padre, por causa da primeira comunhão. Minha mãe queria, ainda minha mãe aceitava Jesus, queria que a gente fizesse essas coisas. Depois ela aceitou Jesus, pronto, mas já tínhamos feito, né? Mas geralmente ia à igreja só por causa das festas. Na altura das festas, que era fora da igreja, à volta da igreja, não era dentro da igreja. Era tipo um arraial, sabe? Sim, sim, sim. E com coisas, brincadeiras, essas coisas assim. Era coisa boa, festa. É, era festa. Mas eu, quando entrei na igreja, por acaso, eu nunca estranhei não ter santo, não, porque eu nunca fui devota, como eu disse na pouca, minha família nunca foi, essas coisas de santinho, então a gente não achou estranho. Apesar de não ter igreja, como a gente sabia que era uma igreja cristã, era lógico que não tinha, era diferente da católica, para mim não fez diferença. Achei normal não ter santo, não ter nada. É assim, é assim, é assim. Então, fomos uma vez, duas, depois pronto, Jesus tocou o nosso coração, até hoje eu e mim, mas somos salvas. Tem alguma coisa especial que tocou ou foi... É assim, eu acho que foi o amor das pessoas, sabe? Era diferente. Porque nós, apesar da igreja católica, só íamos à altura da festa. Uma vez, como eu disse, antes da primeira comunhão, fomos à igreja, aquilo era tudo ali muito silêncio, né? A gente entrava na igreja católica, já entregava um papel onde o que o padre ia falar, é que tudo muito, é a coisa toda, se respira quase na igreja. E não, na igreja não, era alegria, era o grupo de louvor, né? Apesar, não é igual a igreja maná, mas já era naquela altura muito fixe mesmo. E depois tinham jovens que nos agarraram, vamos ali, fomos evangelizar com jovens, então isso... Então foi duas, três vezes, pronto, começaram andando lá e, na verdade, começou a sua caminhada aí. Sim, aceitei Jesus aí, logo comecei a dar aula na escola dominical para as crianças, que sempre gostei muito, eu dava aula para... Logo, logo? Logo, gosto muito de criança. Sim, 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 não, mas logo começou a dar aulas, quer dizer, a aula entregou-se a Jesus. Não, não, não foi logo, não. Não, mas estava lá a ajudar a outra professora, não foi logo, porque não sabia nada. Sim, pois sim, estava a pensar. Fui logo a ajudar, mas fui logo para a igreja, mas não ajudava. Ajudar, ajudar. Ajudar, ajudar. Sim, era colaboradora. Não estava na frente, não, isso não. Ainda mais eu para falar. É um problema falar consigo? Gosta, não gosta? Gosto de falar, mas aquela coisa de responsabilidade, as crianças olharem para mim, assim, aquilo... Não, eu ficava a ajudar, a dar comidinha, essas coisas, assim, básicas, mas gostava muito de estar com as crianças. E pronto, já na igreja, na escola dominical, já fiquei com as crianças, porque lá era diferente, a escola dominical era dividida, a classe dos homens, das mulheres e das crianças, né? Ok. Então, tive o desejo de servir a Deus logo, então eu ajudava o meu pastor, na parte da secretaria, apesar de não ter, né? Não era até integral, mas no momento livre, em casa, eu ajudava o meu pastor a fazer uns cartões, aquelas coisas todas, trabalhos manuais, né? Que a gente ajudava e fazia trabalhos para o dia das mães. Os jovens nos agarrou, assim, a fazer essas coisas todas e, como antes, não fazia nada, eu estava em casa, eu estava brincando, não tinha atividade nenhuma, porque eu não estudava muito de atividades, mas da igreja gostava, gostei muito, então ficamos lá. E até hoje, tanto eu e minhas irmãs estão salvas, nunca desviamos, nunca, nunca, nunca. Depois, pronto... Entretanto, na época, ela tinha 19 anos, estava a estudar? Sim, eu estudava, estava a terminar o 12º ano, ainda, porque comecei a estudar muito tarde, como tivemos aqui na Bulgária. Ah, ok. Quando voltamos, com 9 anos, fui para o primeiro ano, minha mãe não deixou a saltar. Ah, não, pronto, porque sua mãe olhava e... Porque era para aprender bem o português, sabe? Como estávamos na escola aqui, o nosso português... Era uma grande alegria para vocês, não? O nosso português, como era de casa, só, não era estudado, então, quando voltei para o Brasil, com 9 anos, fui para o primeiro ano, ainda, então, 19 anos, ainda estava a estudar. Entretanto, houve uma oportunidade de trabalhar no trabalho do meu pai, no Ministério, eram contratados, então, eles deram preferência para familiares, dos funcionários. Então, fui lá fazer o teste, fui eu e minha irmã, eu passei, ela não passou. Sua irmã gêmea? Sim, então, era para trabalhar na recessão, né, da entrada lá, só que era muito complicado, porque eu estudava de manhã. Sim. E antes de começar a trabalhar, eu ia para casa, né? Ok. E dormia, né? Ah, ok. Quando eu comecei a trabalhar, aquilo era ficar o dia todo acordada e eu, oh, my God, aquela hora que estava habituada a dormir, estava muito acordada. Foi aí que eu comecei a tomar café. Ah, ok. Porque eu não gostava de café. Então, minha colega, olha, toma café que vai ficar acordada. Falei, tá bem. Só que durante seis meses eu tomei café na casa de banho, que aquilo para mim era tão difícil. Eu vomitava tudo. Ah, ok. Bom, nem gostava do café. Não gostava mesmo. Mas ela dizia, vai te manter acordada. Sim, sim. Vai lá, vai. Então, foram colocando água, 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 por isso que eu gosto do café, é muito fraco. Até hoje, meu café é muito fraco. Pronto, depois, lá no trabalho do meu pai, os funcionários têm uma oportunidade, quem quer, de trabalhar nos nossos postos fora, na embaixada ou no consulado, né? Temos consulado de todo lado, como todos os países têm, não é? Mas eu nunca quis, nunca quis ir. Eu falei, ah, não, eu não vou, nem pensar. Mas um dia, não sei porquê, inscrevi-me, né? Para fazer o curso preparatório, mas eu falei, vou fazer só o curso, pronto. Acho que uma pessoa falou, ah, faz, é, faz lá. Falei, tá bem, eu faço, mas não vou a lado nenhum. Estava decidida, não ia. Mas um dia, estava, de repente, desejei sair. Então, fui falar com a diretora lá, que, por acaso, era uma ministra na carreira diplomática, né? E ela disse para mim, ah, tá, então, você quer ir? Então, eu falei, olha, eu queria ir para os Estados Unidos, porque estava lá um diplomata que eu tinha trabalhado com ele e eu, assim, eu não queria ir lá de nenhum, mas a partir do momento que eu quis ir, eu queria ir para um lugar que tinha alguém que eu conhecia, porque eu não queria... Pronto, para não ficar numa ida. É, se fosse para um lugar onde não... Completamente desconhecido, pronto. Não sou aventureira para isso. Sim. Eu falei, não, não. Mas falava algo em inglês ou outra língua ou não? Não. Ah, só brasileiro. Só português do Brasil, é. Então, me inscrevi para São Francisco. Entretanto, fui chamada lá, a chefe lá do departamento que faz a distribuição, chamou-me e disse assim, ô Sara, tudo bem, mas tu não vai para os Estados Unidos. E eu, mas por quê? Então, tu não pode ir para lá, tu sabe o que é São Francisco? Aquilo ali é horrível. Não é um lugar para uma moça religiosa. Porque lá no Brasil ninguém, todo mundo sabe que nós somos cristãos, ninguém esconde. Sim, sim, claro. E eu falei assim, ah não, não, não é, tu és uma moça religiosa, aquele lugar é de gays e de bêbado e de cassinos, aquilo não é para ti. Não é o Estados Unidos todo, mas São Francisco, né? Sim. São Francisco não é para ti. Eu falei, tá bem, então quais são as vagas que tem? Tu vai para o Canadá. Eu, ups, para o Canadá, não conheço ninguém. No Canadá. Ela, sim, vai para lá. Ah, é, vou para onde? Vai para Montreal. Eu falei, mas é porque, olha, ministro, sabe, lá está o chefe lá, é o ministro Virgílio, ele é meu compadre, ele vai tomar conta de ti, eu tenho 19, quer dizer, quando eu fui já tinha 27 anos. Sim. E eu, ah, mas ele tem 27 anos, vai cuidar de mim? Sim, ele vai cuidar de ti, porque lá é um lugar como tem que ser. Tá bem, então fui. Mas eu lembro como hoje, eu não sabia orar, como sei hoje. Mas cheguei em casa tão triste, eu falei, seu Deus, então olha, seja feita à tua vontade. A minha maneira, né? Sim. Pronto. E ela providenciou tudo, chegou o dia de eu partir. Fui para o Canadá. Mal e cuia sozinha, sem ninguém. Sim. Cheguei no Canadá de manhã, à noite eu queria ir embora. Foi qual? Qual a mês que foi? Foi novembro. Novembro? Mês de frio lá no Canadá. No princípio de frio mesmo. Cheguei lá em novembro e eu lembro como hoje, eu cheguei de manhã e à noite eu queria ir embora. Eu não quero estar aqui, eu quero... Foi aquela sensação, estou sozinha, sem minha mãe, sem meu pai. Sim. Apesar de Deus, olhando hoje para trás, Deus moveu-se desde o início, né? Eu lembro que eu, quando era miúda, o diabo ia me matar duas vezes. Quando eu era pequena, com dois ou três anos, já não lembro, caí de uma clara boia. Oh. A bicha saca era uma clara boia, uma parede de vidro, né? A minha mãe deixou-nos, nós quatro, com uma prima e ela nos deixou sozinhas, tinha uma cadeira na janela e o diabo fez, nós soltamos a janela e andamos ali, né? E eu sempre fui assim, Maria vai com as outras, ou seja, a minha irmã dizia qualquer coisa e eu fazia. Quando eu estava a voltar, a minha irmã, salta! E eu, tum, soltei, soltei. No vidro rachado, fui parar lá embaixo. Ai! Lá embaixo, numa mercearia e só não morri porque parei, tinha uma parede assim, meia parede onde tinha uns cabos de eletricidade, parei ali. Fica pendurada na coisa de eletricidade. Não, era uma... Não fiquei pendurada, mas quase, porque tinha uma parede, né? Sim. E os fios estavam ali em cima, era um parapeito, eu não sei. Minha mãe só lembra que viu o senhor a subescada comigo a sangrar e pronto. Mas pronto, não morri, né? Estou aqui. Sim. Depois eu lembro quando eu tinha por volta 12 anos, estávamos num passeio no rio e eu não sei nadar e de repente, estavam todos lá, muitos amigos e tudo, eu estava na água e a água me leva. Quais? E eu não sabia nada e eu gritava, meu pai, meu pai não me ouvia e eu gritava, minha mãe, ninguém me ouvia. E estavam todos ali conversando aí. E eu falei, ah, Jesus! Quando eu disse Jesus, eu estava perto do meu pai. Sim. De repente, não lembro como sei da água, eu sei que Deus me salvou, né? Pois. Salvou. Depois, voltando para o Canadá, a diretora mandou-me ir para lá e cheguei lá, pronto, o chefe lá já sabia, né? Ai, olha, a Cecília mandou para ti, né? Também. E eu pensando, eu tenho 27 anos, mas pronto. Ele foi muito gentil, né? Ajudaram-me, foram me buscar no aeroporto, depois ajudaram-me a alugar uma casa, os meus colegas ajudaram tudo. E pronto, estive lá. Depois, quando eu cheguei lá, eu disse logo assim, olha, eu cheguei num dia, no dia seguinte, eu disse assim, olha, eu sou cristã e eu preciso de uma igreja. Então, e lá no Canadá tem uma grande comunidade portuguesa mesmo, aliás, tem uma rua lá, Boulevard, que tem metade Itália, depois metade portuguesa, sim, é todos os países ali, né? E eu falei para eles, então, meu colega falou assim, olha, aqui está um livro que é daqui da comunidade portuguesa, então você vai ver aqui uma igreja. E eu fui ver, tudo em novembro, né? Não conhecia nada. Sim. E eu fui ver, falei assim, ah, está aqui uma igreja, então eu fui lá. E eu falei assim, como é que eu chego aqui? Então você pega o metrô aqui, ali, troca ali, troca lá, tá. E eu fui. Ah, foi? Fui sozinha. Fui? Fui, estava decidida, fui sozinha. Quando eu bato a porta, com o meu pouco inglês, que eu falava, péssimo, entendi que aquela igreja já não era portuguesa, era alemã. Ah! E eu, alemã? Eu não sei nada de alemão. E fui para casa chorar, sozinha, já estava muita neve na rua, e eu a chorar, e fui para casa, tão triste, cheguei em casa, ó, Senhor, como é que pode ser? Aí agora o que eu faço? Cheguei no dia seguinte, ah, fui buscar o livro, porque tinha muitas, então aí tinha a igreja Maná. Fui aqui, liguei para lá, e atendeu a pastora, e expliquei para ela que era cristã, que eu estava há pouco tempo lá, que era brasileira. E ela, ah, está bem, está bem. E a igreja era muito longe, era fora da cidade. E eu, como é que eu faço para chegar aí? Então, você pega de novo o metro, depois pega o outro metro, e eu vou estar lá na estação, a espera. Ah! Está bem. E foi dito e feito, tá? Cheguei lá, estava lá, a pastora, mas o pastor com o meu nome assim, para saber quem era. Olhando, sim, pode nem saber. Foi vinil, assim, muito alto. Pronto, e depois os pastores me receberam com muito amor, e foi aí que eu conheci o Ministério Maná. Sim. Estive lá, depois também lá, servi na igreja, uma vez a pastora disse que eu também tinha que dar os anúncios, e foi a maior barraca, que eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, que na altura ainda eram as cassetes. Sim. Caiu cassete para um lado, caixa para o outro. Olha, foi horrível, e todo mundo ali ia olhar para mim. A igreja era pequena, mas mesmo assim, porque eu não consigo estar muita, agora já é difícil, mas pronto, por amor a Deus, a gente faz tudo, né? Eu na escola nem ia ao quadro, porque eu ficava no estádio negro, porque o professor dizia também, vai sentar, vai sentar. Escapava, conseguia escapar disso? Sim, eu só não escapava na aula de matemática, porque eu gostava muito de matemática, então eu gostava de ir, mas eu não olhava para o professor, eu ficava de costas e fazia tudo, não olhava para eles. Então, foi, deixei tudo cair, e eu pensei, e comecei a ficar nervosa, e o pastor para brincar comigo, para me deixar mais afontado, foi pior. Comecei a chorar ali no púlpito, olha, fiquei tanta vergonha, eu falei, o pastor nunca mais vou à igreja, as pessoas vão pensar de mim, vão olhar para mim, e não, não, não vão pensar nada disso, vai, então fui, e a pastora falou assim, a gente fica aqui até aprender. Então, voltou a fazer os anúncios, até... Ah, ok, fica aqui até aprender, pronto. Até aprender. Essa é boa, né? Foi, depois de passados, ela não disse isso, mas não desistiu de mim, continuei dando os anúncios, mesmo nervosa. Sim, não disse, quando fez, ah, nós já não aprendimos mais, fica ali sentadinha. É, tu não tem jeito, fica, não, não fez isso. Ela deixou passar um tempo, mandou eu fazer de novo os anúncios. Depois fui liderar um grupo familiar, também, também nervosa, dei, como eu falo, muito rápido, em cinco minutos dei o grupo todo. Em cinco minutos? É, e a... Eu suposto ser tão rápido, eu, não, não é? Estava tão nervosa, eu queria ir a despachada, eu cantei uma música, falei do amor, falei tudo muito rápido, para despachar aquilo, e depois a pastora tinha muita paciência, depois ela falou assim, não, não é assim, tens calma, respira. E fala devagar, e vê os pontinhos, e era só eu e uma irmã andar ao grupo, mas mesmo assim os nervos eram muito grandes. porque não estava habituada, né? Sim. E pronto, e fui fazendo, fazendo, até ficar mais à vontade, depois o grupo familiar cresceu, foram outras pessoas, mas pronto, e depois a pastora pediu para eu cantar, no louvor, e eu, eu não sei cantar, e não tenho voz, e ela disse, olha, Jesus precisa de ti. E eu também, eu sempre, eu lembro que quando, voltando atrás, quando estávamos em Brasília, quando aceitei Jesus, o pastor falou dos dízimos, e eu pronto, eu dei os dízimos, e eu dava sempre, e eu nunca questionei, olha, mas, é, para que hoje? Ele explicou, né, que os dízimos eram para sustento da igreja, pronto. Eu só fui saber, que eu era abençoada, de volta, quando conheci o Ministério Maná, eu sempre dei os dízimos, sem saber, se que era abençoada, não sabia, eu não sabia. Eu dava, porque amava a Deus. Amava a Deus, e o pastor disse que era para, para o sustento da igreja, e eu sempre dei, e lá na igreja ainda era pior, porque naquele Ministério, todo mundo sabia, tinha um envelope com o nosso valor, a gente assinava o mês, sim, mas eu nem me importava, olha, é para dar, eu dava. Sim. Nunca questionei o pastor, nada, ele disse que era para dar, por mim, eu dava. Quando eu cheguei no Ministério Maná, que eu soube, né, que aprendi, que eu era abençoada por ser dizimista, e eu falei, olha, eu pensei, dá. É bônus. É bônus, que eu não, e falei, ah, é triste que nunca me faltou nada, mas sempre dei de coração, independentemente de eu ser ou não ser abençoada. Então, quando eu estava no Canadá, também sempre fui fiel a Deus, também, lá no Canadá, e pronto, a pastora mandou-me cantar, né, e eu pronto, e ela disse, ah, porque nós precisamos, e eu falei, mas tem certeza, ainda não tinha música, então tudo era capela, né, e a pastora que dirigia louvou, né. E uma vez eu lembro que ela ligou-me e falou assim, olha, Sara, amanhã nós vamos usar camisola vermelha, eu deixei o telefone cair, e peguei o telefone, e eu, o quê? Camisola? Porque no Brasil, camisola, é camisa de dormir. É dormir, né? Eu não vou cantar com a camisola. E eu vi a cena ali, e o primeiro achei estranho, pensei, por que que ela quer saber se eu tenho camisola vermelha? Sim. E que ela teve a ver com a minha vida, né, nem sentido, né, tão íntimo. É, não, porque nós vamos cantar com a camisola vermelha. E eu não acredito. E ficamos ali as duas, até que ela compreendeu que eu não estava a entender. Ah, ok, pronto. E ela sabe... Pelo menos ela disse, está bem, depois eu seguiria com a camisola. Não, não, eu fiquei pensando, e aí eu falei com ela assim, olha, pastora, assim, sair de camisola não é boa ideia, e a pastora já viu temperatura, está menos 10 graus na rua, e eu vou de camisola para a igreja? E é que ela entendeu que eu estava confundindo, né? Sim. Ela, não, uma camisola, uma coisa, uma camisa quente. Ah, tá bem. Isso eu tenho. Por acaso, eu tenho. Mas era assim, eu não conhecia muito bem as palavras, alguns termos portugueses, né? Uma vez estava na casa dela, e ela, chegamos lá, estava muito frio, e ela falou assim, olha, Sara, vou fazer um chá, tá bem. Então, vai ali buscar uma chá, né? Eu, sim. É que eu nunca assumia que não sabia, fingia que sabia tudo. Então, eu abri o armário, estava cheio de chá, né? E ela disse, e eu fiquei ali um tempão, e ela, não encontraste a chá, né? Na casa dela. E eu, não. E ela, não encontraste uma chá. Eu, não. O armário estava cheio. E eu pensei, mas qualquer coisa, formato de chave. E eu, chá, né? Chave. De uma chave. Ah, um chave? Uma chave. E eu fiquei ali, procura, e ela chegou ali, olha, aqui uma chave, né? E uma xícara. Ah, tá bem. Se tivesse me dito que era uma xícara, eu sabia. Mas, depois a gente estava a tomar um chá, e ela, olha, tu queres uma piuga? E eu, desculpa, mas eu não como isso. Ela também, nós não, são meias. Ah, uma meia, sim, quero. Mas era assim, esses termos assim que eu não conhecia, né? Então, agora já sei, mas piugas, eu não como piugas. Ela, ninguém come, Sara, é uma meia. Ah, tá bem. Então, eu quero uma meia que estava muito fria. Então, fui aprendendo assim, pois. Então, na verdade, foi ali que eu comecei a servir a Deus, né? E fazendo coisas, mesmo quando sabia, pensava, eu não tenho jeito para isso, isso não é o meu dom, mas porque amava a Deus. É isso, né? É que eu não tinha dor nenhum. Sim. Entretanto, vamos agora acabar esta primeira parte. Dá uma palavrinha ali para as pessoas que estão assistindo, que talvez também pensem que não tem jeito para nada, não tem chamada, não pode fazer nada, pronto. Então, é assim, nós podemos não ter jeito, e não ter mesmo jeito, mas a Bíblia diz que Deus nos capacita, né? Então, Deus quer um coração disponível. E às vezes custa, mas quando a gente dá o primeiro passo, podemos até errar, né? Mas Deus depois, ele arruma as coisas com o tempo, e mesmo ficando ainda nervosa, mas pronto, já ficamos mais à vontade. Então, eu exorto a deixar Deus, ser Deus na sua vida. Se receber o convite, aceita. Obrigada. Então, como é que nós vemos isso? Isso faz parte da nossa chamada, que Deus nos vai guiando, vai nos dando coisas que nós pensamos que nós não podemos, porque Ele vai estar, Ele está ao nosso lado, Ele nos ajuda a fazer essas coisas que nós pensamos que nós não podemos fazer, porque Ele mesmo capacita. Entretanto, ficamos então com mais uma caminhada. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL